Comandos da Guarda Revolucionária Paramilitar do Irão tomaram de assalto um navio de carga no Estreito de Hormuz, no sábado. O porta-contentores tem bandeira portuguesa, com registro na madeira, mas pertence à Zodiac Marítimo, uma empresa com sede em Londres e liderada pelo multimilionário israelita Ayala Ofer. O Irão informou que o navio com 25 tripulantes a bordo foi apreendido e levado para águas territoriais iranianas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal confirmou que não há registro de cidadãos portugueses, seja tripulação ou comando do navio.